Já pensou em precisar de um serviço público de saúde não ter atendimento pleno por conta da comunicação? Barreiras como essas são comuns na vida de pessoas com deficiência. Um relatório de estágio defendido por um aluno do curso técnico em enfermagem do Colégio Politécnico refletiu sobre a importância da acessibilidade nos serviços públicos de saúde. Quando eu ia em alguns atendimentos da área da saúde, sentia muita falta dessa comunicação. Não existia um profissional que tivesse acessibilidade para pessoa com surdez ou uma pessoa que utilize a Libras para se comunicar. Então, só tinha acessibilidade arquitetônica. Se, por exemplo, tiver um enfermeiro, técnico em enfermagem, para se comunicar com as pessoas surdas, para fazer uma interação com os médicos, garantir, por exemplo, um atendimento de qualidade, acesso aos atestados, aos laudos, acesso à medicação, para que seja explicado. É importante essa garantia a todas as pessoas, não só as pessoas surdas. A partir da sua própria experiência, Marcos relatou as impressões e desafios que teve ao desenvolver o estágio em uma unidade estratégica de saúde da família. Lá, além de desenvolver as atividades da área, ele também facilitou a comunicação com pacientes surdos. E a potência do trabalho é no sentido dele relatar uma experiência que foi muito importante, porque alguns atendimentos que nós fizemos a pessoas surdas na prática na unidade de saúde só foram viáveis, possíveis, em função dele ser um estudante surdo. Ele conseguiu atender três pessoas que os próprios médicos, médica e o médico, estavam com dificuldades de comunicação. É uma forma também de democratizar o acesso ao SUS, especialmente as pessoas surdas que podem também ser acolhidas e terem as suas demandas de saúde atendidas nos serviços de saúde. Então, se você tem um profissional que consegue facilitar e se comunicar com essas pessoas, as pessoas vão ter garantido o seu acesso a saúde, a sua necessidade, a sua doença, a prevenção de adoecimento. O trabalho de Marcos contou com a orientação da professora Laura Ferreira Cortes e o apoio do Núcleo de Acessibilidade e dos Intérpretes de Libras, profissionais que também foram fundamentais na formação profissional de Marcos. A comunicação da professora com o aluno também teve desafios, já que a Libras foi incluída recentemente como disciplina optativa nos cursos de saúde. Ter essa garantia de atendimento acessível às pessoas surdas, assim como uma pessoa que está, por exemplo, com risco de engravidar, se ela quer saber como evitar isso, dar dicas de prevenção é um exemplo. É importante ter acesso a essa informação. Eu acredito que é importante a gente mostrar que somos indivíduos e somos cidadãos como qualquer outro. Nós temos os nossos direitos, assim como as pessoas ouvintes. Então, o surdo, ele também tem todas as capacidades que uma pessoa ouvinte tem. Então, é importante que haja essa comunicação e que ele possa mostrar que tem esse direito, que possa ser atendido e que as pessoas vejam que as pessoas surdas, elas podem ter contato, com elas, aprender a se comunicar, acostumar aos sujeitos surdos em todos os ambientes. O trabalho de Marcos mostra a importância da acessibilidade não só para a saúde, mas chama a atenção para a necessidade de todas as áreas serem acessíveis. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.